Se liga, se liga Ah, moleque, essas propagandas que tem aqui são bizarras, mano, são bizarras Música Ó, galera, ali é tipo uma ilha em Miami que fica os famosos Então, tipo, esse prédio também faz parte da ilha e ali também ficam as casas, tipo, do Acon Fica uma galera ali famosa E ali é onde a gente tava, que é Miami Downtown, que é Miami mesmo E a gente tá entrando em Miami Beach Vocês podem ver ali que tem já um transatlântico fodido, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Olha essas capas, mano, que muito louco Capa de platino, sei lá, velho, tem capa até de madeira Pro meu celular ainda, eu vou levar umas bem loucas aqui Galera, o lugar é tão grande aqui que eu vou mostrar uma parte só de videogame e uma de fone Se der também, porque, sei lá, é meio estranho filmar numa loja de eletrônicos que tem essa câmera, né? Mas tudo bem Eu já peguei o Game of Thrones aqui E eu vi que tem legendas em português, então tá de boa É a quarta temporada Eu não tenho a quarta temporada, assisti pela internet E vou mostrar um pouquinho da área de games pra vocês Aqui A gente tem a galera jogando o One Aí tem também a área de Playstation Todos os jogos aqui, Playstation 4 E aqui do outro lado, Playstation 3 Tem alguns controles, aqui eu vou virar pra vocês Vou dar uma mostrada aqui pra vocês da loja Aqui, ó galera, a área de PCs O novo Black Widow Black Widow Chroma Toda a área de PCs aqui com o teclado, o mouse é fudido Cara, olha só esse teclado, mano É mecânico Que louco Leviathan Que massa, mano Tem tudo pra PC aqui Ó, a placa de captura Mouses Aqui do outro lado dos jogos, ó Farming Simulator Sin City Headset Aqui, ó Os astros aqui, ó Astro A50 A40 Eu não achei o A30 e nem o... Ah, é... É, o A30 e o A35 O A38, desculpa Que eu queria, mas enfim Área de Wii U Aqui Bem em paia Não vale a pena nem mostrar essa porra E aqui na minha frente tem a área de... De fones também, acessórios pra Xbox One E os Xbox One aqui Edição Halo Com Kinect Assassin's Creed Algumas edições especiais aqui Ó, pra pegar o beta Do jogo do Black Ops 3 Já tem Pra comprar É digital Área de Xbox Aqui, algumas edições especiais Aqui do lado Os acessórios de Playstation Aqueles carregadores legais Aqui os jogos de Xbox 360 E aqui os consoles Cara, tem bastante coisa aqui Então galera, a gente tá aqui na... Desgraçada da Google Aqui, não cala a boca Então galera, a gente tava... A gente tá aqui na Ocean Drive É uma mulher do Google falando aqui Essa rua é a rua de... De... Praia, né? Que a praia é aqui A praia é aqui E aqui tem aqueles negócios de... Bem Miami, tá ligado? Hotel Luzes A noite deve ser muito tesão Deve ser muito foda aqui A noite deve ser muito fácil E a gente tá indo pra... É... Lincoln Road Que é outra rua Que é bem massa lá também Tem umas lojas loucas Bem legal, bem legal A noite deve ser muito foda aqui E aí Música Bom galera, estamos aqui na Lincoln Road Quer falar o nome? Lincoln Road A gente já entrou em algumas lojas Eu comprei esse óculos aqui da Oakley E minha mãe comprou um óculos da Chipper Antes ela estava usando o meu óculos Então agora eu posso usar o meu E comprei mais um desse E essa aqui do lado é a Gap Gap gigante E logo a frente tem a Apple E aqui também tem a loja de bonés Da... Leeds Não, não é Leeds É a própria New Era Então a gente vai lá depois E tentar achar alguma coisa pra comer Bom galera, a gente parou aqui pra comer No Rosa Mexicano E velho, muito bom aqui É... Restaurante de comida mexicano E... Pratinho ali, com carne Mais importante Tem glúten free É, não tem glúten Minha mãe não pode comer glúten E... Então tipo, aqui tem um cardápio separado lá e tal O Brasil tem que aprender É... É... No Brasil... No Brasil não tem isso, mas... Aqui tem, é tipo um cardápio separado E... É carne... É... Doritos... Tipo Doritos assim Só que... Sem gosto né Molinho... Molinho acabou mesmo Bem alimentado Bem alimentado É... O meu era um taco Muito bom Tem coisa do chili que quer? Não Mas é isso aí Ah... Recomendo aí Se você tá vendo Nos Estados Unidos Os Estados Unidos todos Tem esse Rosa Mexicano Então eu recomendo aí Que você experimente E eles também tem um negócio Que você pede Eles fazem na sua frente O... Guacamole É muito massa Tem uns carrinhos Tá tudo longe Não adianta eu mostrar Que vocês não vão conseguir ver Mas é uns carrinhos assim Tem tipo tudo que eles precisam Daí eles cortam em uma hora Fazem ali na sua frente Muito legal A gente já comeu em Los Angeles E era muito bom também Recomendo Pera... Encontrei um Tesla aqui cara Que que é isso? Que carro louco é esse? Modelo S Vamos ver dentro Puta merda Olha o tamanho dessa tela irmão Tem um puta tablet ali Vamos mostrar a frente dele Vamos mostrar a frente dele Pra vocês aqui Não posso perder essa oportunidade Muito bonito cara Muito bonito E tecnologia... Cara... Esse carro é muito foda Tem cada carro fodido aqui velho Nossa... É... 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 Se inscreva no canal. Bom galera, agora a gente vai na loja que eu tô esperando faz tempo pra entrar, que é a New Era Miami. Quem gosta de boné sabe o que é New Era, né? Então vamos entrar. Vamos lá. 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 Eu comecei naquela busca da Apple da rua lá da Lincoln road e eu acabei comprando o PowerBits 2 Wireless eu estava afim de comprar um fone ou um headphone então acabei comprando esses earpods sem fio são muito bons inclusive tá numa caixinha aqui deixa eu pegar ele vem esse case é que é super foda e ele durinha e tal tem Tem até um elástico aqui pra prender pro zíper não ficar solto e ter abrido nada É muito bonito Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês Que é meio complicado aqui, tá ligado? Uma mão Então tá aí, ó, pra vocês Falando que você tem que carregar ele depois Aqui, ó É só isso Só esses dois O fone Fone da Beats E eu testei, o som é bom O som é muito bom Mas eu tenho que deixar carregando Que mais, que mais, que mais E daí eu fui na loja da New Era E comprei esses dois fodões aqui Esse aqui é do Miami Heats Pra quem não sabe, é o time de basquete de Miami Tá aqui, ó Bagulho do basquete, NBA, caramba Precinho ali E aqui A edição especial Do boné mais foda que eu já vi na loja Cara, Darth Vader No boné É incrível, cara É incrível E o boné é tão foda O boné é tão especial assim Que eles fizeram até um case Uma caixa Me deram a caixa Pra me montar Com a cara do Darth Vader Cara Olha isso, velho New Era E Star Wars Tinha outros também Outros personagens Tinha o O Star Trooper Aquele branquinho, né Stormtrooper, sei lá E também tinha Aquele verdinho Que eu não lembro Não lembro o nome do verdinho Lá que é Tudo verde E também do 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 robôzinho dourado Também tinha Mas dourado é É bizarro, né mano Dourado é bizarro Daí Preto é mais da hora Aqui atrás Tá escrito Star Wars Grandão E ele tem esse Né De couro Sei lá Muito louco Esse boné Muito louco Ah, claro Esqueci de falar Eu comprei um óculos Óculos da Oakley Muito bom Lente polarizado E tal Espelhado Olha eu lá Não sei se tem pra ver E Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vou terminar aqui No espelho Meu Minha camiseta louca aqui É É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezinho O próximo vídeo tem mais E É isso aí galera Valeu Falou E até mais Tchau